Já era madrugada e a boate se preparava para encerrar o expediente quando o crime aconteceu. Testemunhas disseram à polícia que um cliente queria sair da boate com um copo de bebida e que seguranças da casa noturna tentaram barrá-lo. Depois de uma discussão entre eles, o homem sacou de uma arma e atirou contra os seguranças. Os disparos também atingiram outras quatro pessoas. Jorge Pereira Bessa e o élder Estevan de Moura Daniel foram baleados na cabeça e morreram na hora. As outras vítimas foram levadas para o hospital e não correm risco de morte. O acusado dos dois assassinatos e das tentativas de homicídio já foi identificado pela polícia. Trata-se de Pedro Henrique Silva Soares, um frequentador assíduo da boate. Já está identificado, o Pedro Henrique foi identificado principalmente por conta do reconhecimento das testemunhas que já foram inquiridas. Eram todas elas integrantes da equipe de segurança do local. Desde ontem a polícia civil, tanto civil quanto militar também, diligenciou em vários locais, endereços conhecidos dele e de pessoas próximas. E o mesmo não foi encontrado na cidade de Tumbiara ontem. Surgiram informações de que após a discussão, Pedro Henrique foi até o carro buscar a arma do crime. Mas a polícia civil descobriu que ele já estava armado dentro da boate. O que o delegado Vinícius Pena quer saber agora é como ele conseguiu entrar com essa arma no local. A polícia civil quer investigar como ele estava dentro da boate, portando essa arma de fogo, uma vez que o equipe de segurança era grande. E com certeza ele passou pela revista para adentrar ao recinto. E lá ficou, segundo as testemunhas, armado todo esse tempo, chegando a esse final trágico.